Olá pessoal, tudo tranquilo? Hoje a gente vai dar uma comparada entre o compressor axial e o compressor centrífugo. Antes eu peço para você que curta, compartilhe e assim você ajuda o nosso canal a crescer. Bom, isso aqui começou da seguinte maneira. Um amigo da aviação, que já está há um tempo afastado, ele disse que ele, embora soubesse a diferença, ele não conseguia mais visualizar direito o que seria um compressor centrífugo e axial. Me perguntou, a gente estava falando inclusive pelo WhatsApp, e eu reparei que ficava um pouco difícil de falar sem mostrar exatamente. Acho que ficava um pouquinho difícil de compreender. Então o compressor axial é aquele que suciona o ar, o ar entra pelo compressor e vai até a câmara de combustão, mas ele chega paralelamente ao eixo do motor. Então aqui em vermelho eu tenho o eixo do motor. Então esse é o compressor axial, que está instalado nesse motor, e aqui a ideia de compressor centrífugo é que você tem uma parte frontal, chamada de olho do empelidor, que suciona o ar, e em certo momento, pela constituição do motor, ele muda a direção em 90 graus. Esse é o centrífugo, aquele que acaba centrifugando o ar comprimido na saída desse compressor. Outro detalhe interessante é que o tipo de compressor determina o tipo de motor. Então o fato desse motor utilizar um compressor axial faz com que ele seja um motor axial. Então, como ele tem um compressor axial, o ar segue reto em direção à câmara de combustão. Já o motor centrífugo, ele suciona o ar de fora, ele vem paralelamente ao eixo, mas em certo momento, depois que ele faz algumas curvas, ele embora entre paralelamente no compressor, ele sai com um ângulo de 90 graus, de acordo com a conveniência do projeto, até ele chegar na câmara de combustão. Bom, esse assunto tem bastante coisa, tipos de compressores, aqui do lado, aqui no item B, eu tenho um empelidor, não é exatamente o compressor, ele é só o empelidor. Se você quiser saber um pouco mais, eu deixei abaixo, na descrição, eu deixei um link para você começar gratuitamente o curso do motor aeronáutico, e aí você já vai ter acesso a vídeos, inclusive, mais longos. Você vai ter vídeos de 30 minutos, vídeos de quase uma hora, e aí você decide se vai querer estudar realmente o motor aeronáutico. Grande abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.